Está se preparando para nadar na piscina? O quê? Como ela tá fazendo isso? Eu não abriria se fosse você! Eu não acredito nisso! Bebendo Coca-Cola sem canudinho! Você ouviu o relógio! Hora de trabalhar! Toda essa água! E você tentando encher o balão com ar! Bem melhor! E por que encher só o balão? Com tantos balões, já temos uma festa! Alguma sereia está por aí procurando isso! Bem, já que estamos aqui, podemos cuidar bem dessa cauda! A cauda vai até em cima! Eu achei que era só a barbatana! Todos estes anos assistindo H2O Meninas Sereias finalmente valeram a pena! Só falta um caranguejo que fala e canta e estamos prontos! Hora de sair da piscina! Hora de sair da piscina! Ei! Não jogue lixo na piscina! Até que essa meia calça foi um bom achado! Oh! Também temos um cabide! Inventar gambiarras na beira da piscina é sempre divertido! Agora podemos limpar essa bagunça! Está tudo perdoado! Olha só! Um almoço grátis é a recompensa de um trabalho duro! Cansada de nadar o dia todo? Hora de tirar uma soneca! Beleza! Acho que precisamos pensar melhor esse lance do travesseiro! Boa ideia! Se não temos uma boia inflável... Sempre podemos improvisar uma! Não se esqueça da cola quente e dos macarrões de piscina! Ela conseguiu o melhor assento! O patinho é legal, mas que tal proteger o cabelo? Talvez devêssemos pegar uma touca de outro tamanho? Essa garota vai amanhecer toda dolorida fazendo isso! Na mosca! Pelo menos aprendemos a fazer um estilingue! Ups! Que tal encher a touca de água? Ela veste perfeitamente! E você ainda toma um banho! Contanto que você não se importe de molhar o cabelo! Esse bambolê é perfeito para outra gambiarra! Também vamos precisar cortar esse macarrão de piscina! Prenda-o no bambolê! Pegue um saco de pedras e prenda no arco também! Repita o processo várias vezes e nade pelos obstáculos! Vamos ver se a gente consegue nadar pela parte de cima! Deus te abençoe, minha filha! Eita! Seus óculos foram dar um mergulho! Pelo menos evita que a água entre no nariz! Olha quantos prêmios! Pegue o Huggy Wuggy! Por favorzinho! Você conseguiu seus óculos de volta! Eu vou voltar e pegar o Huggy Wuggy! Se isso era uma corrida! Acho que você perdeu! Excelente ideia! Nadadeiras vão nivelar a competição! Uau! Essa garota é praticamente um anfíbio! Uma pena que você precisa sair para respirar eventualmente! Pés de pato são comuns demais! Vamos melhorar essa brincadeira e criar nossas próprias nadadeiras! Bora! Está na hora de testar isso! Essa garota está preparada para as Olimpíadas! Acho que a Cinderela perdeu um sapatinho! Ah não! Você quebrou a cadeira! É! Agora você consegue mergulhar os pés na água! Se você pudesse quebrar algo e usá-lo de suporte para seu telefone! Provavelmente precisará ligar para o banco e solicitar um novo cartão! Ah! Quem se importa? Temos um novo suporte para o celular! O que mais ela está pensando em fazer? Ela está prendendo a toalha com algumas abraçadeiras! Hora de dar um mergulho! Entendi! Ela seca as mãos para usar o telefone! Caso não tenha toalha, um cachorro gigante funciona também! Você nunca sabe o que vai encontrar na piscina! Bastões de neon! Podemos fazer pulseiras divertidas! Porque só os braços podem se divertir! Se desce para fazer algo para o rosto também! Graças a cola quente, podemos fazer óculos! É óbvio que fica mais divertido no escuro! Comer na beira da piscina é uma delícia! O mesmo não se aplica a comer dentro da piscina! Talvez o plástico nos ajude! Qualquer ideia que envolva um porta-copos já é genial! Agora você tem um petisco que flutua ao seu lado! Mas eu ficaria de olho nele se fosse você! Ideias aquáticas sensacionais! Até a próxima!